Olá pessoal, quero dizer para vocês que as obras não é só na cidade que nós estamos fazendo, mas estamos fazendo também na zona rural. Estamos aqui hoje para mostrar para vocês mais uma ponte que está sendo construída. Com essa já é a segunda ponte que nós estamos construindo em um ano e pouco de administração, mais três pontes que nós já fizemos reforma. Aqui nós estamos para mostrar para vocês mais de 22 metros de ponte que serão construídas aqui na divisa do Paraíso das Águas, com água clara, onde tem o transporte escolar que também necessita dessa ponte. Estamos felizes e mais uma obra aí para poder contemplar toda a nossa comunidade. Olá pessoal, estamos aqui sobre a ponte do rio Cangalha e quero parabenizar a prefeita, o secretário, subsecretário aqui, realizando bom trabalho na zona rural, que nem a diz a prefeita, ela não está olhando só para a cidade não, a zona rural também é onde o povo tanto necessita de estradas, de ponte, para pegar o nosso pessoal aí, as crianças, transporte escolar e tudo. Parabéns prefeita, muito obrigado aí. Abraço. Olá população de Aguacara, estamos aqui mais uma vez, prefeita, vice, nosso responsável por manutenção de ponte, estrada municipal, Gilberto. Mais uma vez, trazendo para a população mais uma novidade, mais um trabalho sendo feito aqui para o pessoal do rio Cangalha, da região do rio Cangalha, divisa Paraíso das Águas, como disse a prefeita, para quem conhece essa região, mais conhecido por Dona Zica. E é isso aí, prefeita, estou aqui dando meus parabéns à senhora, pelo empenho que tem dado a nossa secretaria, o apoio e a Aguacara só tem a ganhar, como eu sempre venho dizendo, a Aguacara está no rumo certo, é isso aí, estamos juntos. É isso aí, pessoal.